Aí mochilas Só põe seu nome em baixo É, eu coloquei e lá tem um bagulho lá e eu só escrevi em baixo uma nova mensagem com o meu nick É isso mesmo? Vai revistar, pai! Minha jaqueta não tá indo não, tá bugado Ah, agora que tá vindo polícia aí Por que se matou eles? Por que se matou eles? Tô? 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 Tchau, tchau. Tchau.